Queremos saber o domínio e o contradomínio da função seno. E para pensar nisso, vamos desenhar a função. O que tenho aqui à esquerda é um círculo trigonométrico. Deixem-me organizar isto aqui um pouco. Não preciso deste espaço aqui, por isso vou apagar. Então, tenho um círculo trigonométrico aqui à esquerda e vou usá-lo para descobrir os valores de seno de θ para qualquer ângulo de θ. Então, no círculo temos x aqui e y aqui. E até podem pensar que, enfim, podemos usar x e y desta forma. Para um dado θ, podemos ver onde é que o lado final do ângulo intercepta o círculo e a coordenada y desse ponto será o seno de θ. Então, vou representar y no eixo vertical. Aqui vou desenhar o gráfico de y igual a seno de θ, por isso, no eixo horizontal não vou representar x, mas sim θ. Pensaremos em θ em radianos como a variável independente. E, essencialmente, vamos agarrar em vários ângulos θ, calcular os seus senos e representá-los no gráfico. Vamos recorrer a uma tabela para nos ajudar. Aqui temos θ e aqui vamos descobrir qual o valor de seno de θ. Vamos fazer isto com vários valores de θ. e comecemos com θ igual a 0. Quanto será o seno de θ? Quando o ângulo é 0, a interseção é aqui. Este é o ponto 1, 0. Tem como coordenada y, 0. Como a coordenada y é 0, o seno de θ é 0. Podemos dizer que seno de 0 é 0. Agora vamos tentar com π sobre 2. Estou a escolher apenas os ângulos mais fáceis de calcular. Então, θ é π sobre 2, que é o mesmo que 90 graus. Então, o lado onde o ângulo termina está alinhado com o eixo dos y. Assim mesmo, a interseção está aqui. Que ponto é este? Aqui, que ponto é este? Bem, é o ponto 0, 1. Então, qual é o seno de π sobre 2? Bom, é a coordenada y aqui, que é 1. O seno de π sobre 2 é 1. Vamos continuar. Talvez já estejam a ver que há aqui um padrão. Então, vamos continuar em redor do círculo e vamos pensar no que é que acontece quando θ é igual a π. Qual é o seno de π? Bem, a interseção com o círculo trigonométrico é aqui no ponto de coordenadas menos 1, 0. Como o seno é a coordenada y, então isto aqui é o seno de π. O seno de π é 0. E vamos para 3π sobre 2. Assim, já avançámos 3 quartos da circunferência. E o ângulo intercepta o círculo trigonométrico aqui. Então, qual é o seno de 3π sobre 2? Bem, 0 menos 1. E o seno de θ é a coordenada y, ou seja, a coordenada y do seno de θ quando θ é 3π sobre 2. O seno é igual a menos 1. Vamos completar uma volta à circunferência. Quando chegamos a θ igual a 2π, vou escrever a amarelo, o que é que acontece? Bem, demos a volta ao círculo, voltamos ao início e a coordenada y é 0 novamente. Então, o seno de 2π é 0. E agora reparem, se continuarmos a aumentar o ângulo, vamos encontrar o mesmo padrão. Vamos desenhar no gráfico. Quando θ é 0, o seu seno é 0. Quando θ é π sobre 2, o seu seno é 1. Vamos usar a mesma escala. seno de θ é igual a 1. O valor é 1 neste e neste eixo. Podemos ver um paralelismo aqui. E quando θ é igual a π, seno de θ é 0. Então, voltamos para aqui. Quando θ é igual a 3π sobre 2, ou seja, aqui, 3π sobre 2, seno de θ é menos 1. E vou aplicar aqui a mesma escala, a este lado que é negativo. Este é o lado negativo, então, o seno de θ é menos 1. Quando θ é 2π, o seu seno é 0. Agora, podemos ligar os pontos. E podemos até pensar em alguns pontos intermédios. No fim, teremos um gráfico com esta aparência, mais ou menos assim. Desenhado à mão, este é o meu melhor rascunho do gráfico. E as funções com esta aparência, assim, em curvas, são chamadas sinusoidais por uma razão, porque são gráficos da função seno. Mas este não é o gráfico completo. Poderíamos continuar. Adicionar outro π sobre 2. Se chegarmos a 2π e adicionarmos π sobre 2, podem pensar no resultado como 2,5π, ou, em termos de fração, 5π sobre 2. Vamos voltar aqui. E o seno de θ vai voltar a ser 1. Então, voltamos a este ponto aqui. E se continuarmos por mais π sobre 2, voltamos a este ponto aqui. E, então, a curva, ou seja, seno de θ, na verdade, está definida para qualquer θ real que possamos escolher. E quanto aos ângulos negativos? É óbvio que, quando aumentamos o θ desta maneira, vamos continuar a percorrer o círculo. E é este o padrão que vai emergir. Mas, o que é que acontece quando escolhemos o sentido negativo? Bem, vamos ver o que é que acontece quando o nosso ângulo é menos π sobre 2. Deixem-me fazer isso. Então, menos π sobre 2. O que é que, então, a interseção com o círculo trigonométrico é aqui. A coordenada y é menos 1. Então, o seno de menos π sobre 2 é menos 1. E vemos que o padrão continua. Então, o seno de θ está definido para qualquer θ, positivo ou negativo. Aliás, positivo, negativo, não negativo, zero, está definido para qualquer valor real. E eu podia continuar e continuar a desenhar esta função. Mas, voltando aqui à nossa questão, qual é o domínio da função seno? E apenas como revisão, o domínio consiste nos objetos para os quais a função está definida. ou seja, todos os objetos para os quais a função tem correspondência numa imagem. Então, qual é o domínio da função seno? Como já vimos, qualquer valor de θ pode ser colocado aqui. Então, podemos dizer que o domínio é o conjunto de todos os números reais. E qual é o contradomínio? Só para relembrar, o contradomínio é o nome técnico, o nome matemático para o conjunto dos valores que a função pode assumir. Bem, qual é o conjunto de imagens neste caso? Quais são os valores que seno de θ pode assumir? Bem, podemos ver que a função oscila de 1 a menos 1. Está sempre assim, de volta a 1 e depois a menos 1 e assume todos os valores intermédios. Assim, seno de θ será sempre menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1. Então, podemos dizer que o contradomínio do seno de θ é o conjunto de números entre menos 1 e 1, incluindo o menos 1 e o 1, razão pela qual colocamos estes parênteses retos fechados. E acabamos!